O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? Um, dois, um, dois, três e um. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será, o que será, o que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será, o que será, o que será que eu vou encontrar? Achei! Achei!